... Lembra quando o vídeo com mais dislike da internet era o Aruan cortando uma placa? Que maluquice pensar em uma coisa dessas. Mano, hoje se algum youtuber Pegasse a placa do youtube Explodisse com uma granada Se tivesse uma pessoa junto Não ia ter a repercussão que teve O cara cortaria lá no meio O absurdo se torna natural Velocidade furiosa Nem fudei Velocidade furiosa Mano, pode crer Velocidade furiosa